Olá, eu sou o Filipe Evilaco e esse é o 60 Segundos da Levante desta sexta-feira. Ibovespa hoje em alta de 0,81%, diferente do sufoco que a seleção brasileira passou no início do dia. As notícias positivas vindas dos Estados Unidos e China, onde a relação diplomática pode solucionar a guerra comercial, foram positivas para todos os mercados do mundo, principalmente para os periféricos como o Brasil. O índice de atividade abaixo do esperado, que tira uma pressão do aumento de juros nos Estados Unidos, também foi positiva para o mercado. Na Europa, o índice de atividade acima do esperado também foi positiva para os mercados. E por aqui, no Brasil, nosso cenário local, as pesquisas mostrando um cenário não tão certo para os candidatos antirreformistas, foi muito positiva. Isso fez a bolsa subir. Pessoal, um ótimo final de semana e até segunda-feira.